Oi, oi, galera! Eu sou a Raíssa, você está no canal Um Livre Store e no vídeo de hoje eu vim responder a TED lindíssima, leu tudo! Essa TED foi criada pelo Digifreak e consiste em 10 perguntas. Vou deixar o vídeo dele no box de informação pra vocês assistirem. 1. Um livro que te segurou até que você, lindíssima, leu tudo. A Caçadora de Dragões, da Kirsten Sicarelli. Esse livro veio numa linha de março do Turista Literário e antes disso eu já estava bem curiosa pra conhecer essa história. Então quando ele veio numa linha eu aproveitei e já comecei a ler e não sosseguei até terminar esse livro. Gente, que história maravilhosa! Já saiu a resenha pra vocês aqui no canal, vou deixar o vídeo nos cards pra quem quiser assistir. 2. Uma série de livros que você, lindíssima, leu tudo. Em 2018 eu ainda não concluí nenhuma série de livros, só comecei várias, mas a última série que eu concluí em 2017 foi a trilogia Grisha, Dali Bardugo, Sombra e Ossos. Eu já tinha lido em 2016, então eu só li em 2017, Sol e Tormenta e Ruína e Ascensão. E eu gostei bastante dessa trilogia, falta sair resenha pra vocês só do terceiro volume. Não é a melhor série de livros que eu li na vida, mas eu gostei muito do universo que a autora criou aqui, tanto que eu quero ler aquela duologia dela, Six of Crows e Crookishindan, que se passa no mesmo mundo. Então vou seguir lendo os livros da autora, porque esse universo Grisha é muito interessante. 3. Um final de livro que lindíssimo falou tudo. Eu escolhi o final de Tartarugas Até Lá Embaixo, do John Green. O livro inteiro tem um tema muito importante, que é o toque e a ansiedade, mas o que me deixou mais feliz com esse final foi ver a Asa, ou Asa, finalmente conseguindo lidar com todos os problemas que ela tinha. Então eu fiquei muito feliz com esse livro, eu adorei essa leitura. 4. Um final ou uma continuação que é lindíssima, estragou tudo. Bom, eu adorei o primeiro volume da trilogia Legado Ranger, que é Cemitério de Dragões, mas as continuações que são Cidade de Dragões e Mundos de Dragões, já não foram lá essas coisas. Principalmente em Cidade de Dragões, as coisas demoram muito pra fluir, e em Mundos de Dragões tem umas coisas que são meio sem pé nem a cabeça pra mim, eu acho que eu não dei conta de acompanhar as referências que o autor utiliza nessa trilogia, então por isso os dois últimos livros foram tão confusos pra mim, então isso me decepcionou um pouco. 5. Um personagem que abre a boca e lindíssimo, falou tudo. Alvo Dumbledore, acho que eu não preciso nem explicar, porque quem leu ou assistiu algum filme da série Harry Potter sabe do que é que eu tô falando. 6. Um livro que é imenso, extenso, denso, mas você, lindíssima, leu tudo. Esse livro é um calhamaço, mas eu não diria que ele é denso, ele é extenso, e a forma como a narrativa dele é construída, faz com que a gente demore um pouquinho mais pra ler, mas é uma leitura maravilhosa, mesmo assim, que é Golem Eugênio, da Eleni Wecker, que foi o último calhamaço que eu li. 7. Um livro com uma mensagem importante, que lindíssima. Eu escolhi A Guerra que Salvou a Minha Vida, da Kimberly Bradley. Esse livro, além de se passar na Segunda Guerra Mundial, ele vai falar um pouco sobre maus-tratos infantis. Então, é um tema forte, mas é um tema importante, e que a gente precisa discutir. Além disso, ao mesmo tempo em que fala de maus-tratos infantis, esse livro mostra o poder de um amor, e aqui eu não tô falando do amor romântico, eu tô falando do amor fraternal mesmo, tem de transformar a vida das pessoas. Então, esse livro é muito, muito fofinho, e muito maravilhoso. 8. Um autor de todo livro é lindíssimo, falou tudo. Eu escolhi o autor nacional Rafael Dracon, autor da série Dragões de Éter, da trilogia Legado Ranger, e de vários outros livros. Legado Ranger, eu falei que me decepcionou um pouquinho, Dragões de Éter já é um dos meus livros favoritos da vida, os três livros lançados até agora, porque a gente vai ter um quarto aí. Mas o que me encanta no Rafael, até na série de livros dele, que eu não gostei tanto assim, na trilogia Legado Ranger, é que ele constrói frases e diálogos lindíssimos. Então, os livros dele são muito, muito encantadores, ele tem um jeito de escrever que é muito maravilhoso, e te deixa preso àquilo ali, porque tudo que ele está escrevendo é absolutamente lindo. 9. Um universo que lindíssimo encantou tudo. Eu vou escolher, é óbvio, o universo da série Harry Potter, criado pela autora J.K. Rowling, que me encantou aos 11 anos de idade, e ainda tem o poder de me encantar até hoje. 10. Quantos livros você já, lindíssima, leu tudo esse ano? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eu já li 13 livros em 2018. Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Convido todo mundo que está me assistindo a responder essa TED e a deixar a resposta aqui pra mim nos comentários, mas eu vou TEDear três pessoas. Ajuda a Núvia Literária, o Diego, do Meros Devaneios, e a Tamires, do Resenha dos Sonhos. Se vocês gostaram desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações, seguindo todo esse espaço do YouTube. Sempre vai te enviar as notificações dos vídeos novos que estiverem por aqui. Lembrando que está rolando sorteio aqui no canal. O vídeo com as regras eu vou deixar na tela final pra vocês assistirem. Se for comprar livros, por favor, compre os anulitos que vai estar aqui embaixo. Comprando qualquer livro, usando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra, sem pagar nada a mais no valor do livro. Por isso, não deixa de passar lá no blog, de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, vão estar no box de informação. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.